Da A A Finha da Dresses recognition, ele é rei delas De dar piroca no curo, de dar piroca na buela E ae DJ Prozinho, manda pra elas danada Dente quero dar um lá na rua O Tio viz é da La자�agrama Pola dana, pola dana ONOS Oilo de är A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL